O que é isso? O que é isso? O que é isso? Fala rapaziada, começando mais um videozinho aqui no canal E hoje a gente tá aqui ó, no Barradão em Salvador, na Bahia Pra cobrir vitória contra esporte Vitória que já é campeão da série B Série Betano E vai hoje só comemorar na frente da torcida dela Ganhando o troféu Olha isso rapaziada, tá muito lotado Betano, muito obrigado por trazer pra cá Muito obrigado mesmo Deixa o likezinho que é muito importante Se inscreve no canal E vamos pro vídeo Rapaziada, agora a brincadeira é o seguinte Tô com um kitzinho da Betano aqui E eu quero saber se alguém conhece Sobre o Vitória Aqui pra ganhar um kitzinho Vou escolher um vagabundo aqui Pra falar com ele Calma aí, calma aí Vamos ver se eu acho alguém Ih, tem meu parceiro aqui Qual é? Opa Opa Bora na vitória, hein? E aí, a vitória vai ganhar hoje ou não vai? Vamos, sim Vamos, garantia, troca hoje, hein? É obrigação ganhar Agora eu quero saber Pra ganhar um kitzinho Se vocês conhecem de Vitória mesmo Vamos lá Quem é o artilheiro do Vitória na Série B? Não, eu quero mais Puta que pariu E quem é o patrocinador oficial da Série B? Betano Ah, garoto Bate aqui Bate aqui, meu Qual é o seu nome? Lucas Luquinhas Kitzinho da Betano pra tudo Inclusive, tem um copinho aí que pisca no fundo, mané Um copinho com pisca Pisca no fundo E tu, pisca no fundo? Como é que é? Vai ele Que interesse aí, pai Vai ele, tá maluco, rapaz Caralho, lançou o Manézinho da Betano Vai ser quanto jogo hoje? 2x1 E ano que vem? Como é que vai ser a Série A? Ah, a Série A vai ser Pocanta Contra o Bahia, e aí? Ah, o Bahia a gente vai dar uns 2x0 Iniciando o campeonato Isso se eles não caírem, né? Isso aí a gente tem que ver ainda se vai permanecer na Série A ainda Tu quer que caia ou não quer? Ah, claro Se cair vai ser uma alegria, imagina Se ficar, são 6 pontos garantidos Aqui, ó, faixa de campeão Aí, ó, vitória Campeão brasileiro, olha que bonito Aí, Milhão, pode grudar O que é esse peixe aí, irmão? Sarguia, sarguia, ó, sarguia Sarguia Depois de quase tardia, foi o último sucesso Que isso mané? Que isso mané? Caralho, o clima aqui no barradão É o clima aqui no barradão O clima aqui é diferente, mané, na moral agora a vitória é diferente o clima aqui não tem jeito que a bahia é o mundo está bem animado com vitória brasileiro brasileira aí ó que vem como é que vai ser pegar o baía o bairro vai para a segunda divisão na bahia é diferente rapaziada a primeira divisão porra é o vitória que comanda aqui não manda a vitória que comanda aqui quem manda aqui é o leão da barra primeiro campeão baiano do estado da bahia o ponto corrido campeão nacional para a vitória valeu ai o mané desentupiu meu ouvido aqui o time do rio de janeiro que vocês mais simpatizam rapaz para ser sincero eu só tenho simpatia pela vitória só pela vitória tá certo é isso o resto que se faz e você tem algum time do rio que você mais simpatia esporte clube vitória salvador bahia só isso tá certo o resto aqui se tá feliz com vitória não tá que vai ser o jogo hoje é isso aqui ó bora vitor isso aqui é o acesso para o estado está ligado está aqui que vai entrar e a galera vem por essa rua aqui ó mano demorou um tempo para chegar aqui trança do caralho mas deu para entrar e aqui só tem dois dois aí galera tá animada para o jogo de hoje mano valeu vitória tem uma luca irmão agora vamos para o campo e hoje eu tô com ela aqui mas não torcedora desde pequena do vermelhão do barradão do vitória vitória primeira vez que vai entrar no campo né amor eu já entrei no jogo tararé tararé com vasquinho encontrou 18 a 23 dezoito que se tiveram a futsal futebol é estocantista diferenciado né ele tem a sua própria regra por 18 23 nossa senhora inclusive dois gols foi do gandu a jogar bola não é aí não tem como uma coisa interessante aqui do barradão e você quando entra olha só por aqui e tem um setor que essa galera em pé tá ligado que dá para o estádio logo assim a galera fica aqui em pé de boa e entra aqui tá ligado para ver o jogo falei caralho mané maneiro rapaziada aqui no muro do barradão tem imagens de figuras importantes por vitória né aqui ó o zagueiro o zagueiro o urval caraca é o urval é o magno grosso maneiro maneiro a rapaziada exclusiva para vocês leão tá vindo aí o leão da barra tá vindo aí olha o leão aí olha aqui cadê o homem bora é o leão porra exclusiva tá com exclusivo minha filha dá trabalho para fazer olha onde a gente tá rapaziada tamo no barradão agora rapaziada que foi mais um estádio destravado aqui para a gente e a galera já tá preparada ali para entrar em jogadores estão entrando aí ó rapaziada jogadores estão entrando agora nesse momento ó olha só que foda olha que foda rapaziada mosaicozão que maneiro velho os times entrando em campo ó nesse momento que foda rapaziada a taça é de pertinho de campeão da série betano ó é filho esquece rapaziada foto oficial do título aí ó pra vocês ó foto oficial do título da série betano ó ó o bandeirão da torcida que foda maneiro olha isso rapaziada que festa foda maneiro caraca aí é muito diferente esse estádio maneiro é literalmente dentro de uma barrada maneiro a torcida do esporte está presente também aqui ó no espaço do visitante está aí ó vitória é o mundo não tem jeito rapaziada olha isso começou o jogo aqui rapaziada vitória contra esporte aqui no barradão esquece bom pro jogo já que eu nem falei né o vitória hoje está estreando uma camisa foi feita especialmente em homenagem ao título do da série b né aí foi feita uma tiragem pequena teve pô teve toda uma uma construção pra essa camisa tá ligado faixa diagonal de campeão muito maneiro muito maneiro quase gol falta pro esporte rapaziada vamos ver aí no que vai dar vai jogar na área aí pô não acaba com a festa não acaba com o esporte não acaba nao esporte aí é perigoso eita tirou boa goleirão a primeira vez na história o vitória ultrapassou a marca superior a capacidade do estado são 33 mil sócios aqui só cabe 29 mil e lá em cima vamos achar no vídeo depois que a galera fica ali aquilo ali é um setor ou o que é aquilo ali é um barranco em que as pessoas não conseguem chegar na arquibancada e aí elas optam ficar por lá porque não quer ficar no aperto ou porque não conseguiram mesmo então ali é um outro setor criado pela própria torcida mas não é pra ser inclusive o vitória já anunciou que vai transformar isso aqui numa arena é um projeto aí pra 2025 vai vir a arena vitória aqui mesmo no barradão com capacidade para 35 mil e então o vitória deve mandar seus jogos na fonte de novo em 2024 paineiro tamo junto é nóis canal é partiu bateu partiu bateu segue aí isso aqui é muito raiz filho olha só galera não é alambrado mano vendo o jogo lá e já me falaram que quando sai gol vai todo mundo pra lá mano isso aqui é muito raiz mano não tem como ataque do leão da barra o que é isso que é isso gol meu deus como é que pega um gol desse minha rapaziada ih ali ó confusão ali hein confusão ali hein ó rapaziada é festa hoje pelo amor de deus festa hoje para com essa porra olha aí ó Wagner Love de pertinho rapaziada isso aqui é das antigas hein quem lembra dele no Flamengo ou no Palmeiras aí ó é o Love pô vamos ver vamos ver eita meu deus ninguém ali é pra receber cara rapaziada Wagner Love acabou de sair do jogo machucado ele vai passar aqui no lado eu vou mostrar pra vocês ó Wagner Love passando aqui a nossa frente agora rapaziada ó você não chama ele de pipoqueiro que isso cara como é que ele perdeu esse gol que isso até eu faria caralho tá cegueta perigosa pro Vitória rapaziada vamos ver o que vai dar aí pode ser um primeiro gol hein pô bateu mal bateu fechado voltou pra ele dominou eita garoto vai jogou agora vê se joga direito meu deus paralho quase olha que foda rapaziada festa do Vitória olha que foda rapaziada festa do Vitória mano olha isso cara que foda cara muito maneiro muito maneiro mesmo ih ih jogou pode ser que saia o gol ah isolou acabou o primeiro tempo aqui no Barradão rapaziada zero a zero o jogo tá bem boa é clima de festa mas podia rolar um golzinho né pelo amor de deus vamos embora pro segundo tempo olha só que maneiro rapaziada de pertinho do campo ó aqui olha pega essa eita não cai não filho me subiram pra primeira divisão não cai não ai mais isso pica vou pro segundo tempo rapaziada isso aqui é raiz demais ó a laje aqui da galera assistindo o jogo ó tá rolando o jogo aqui ó da galera aqui ó assistindo o jogo da laje tem como é muito raiz esse estádio cara olha o leão aí filho olha o leão aqui ó vai dançar nossa senhora meu deus quase sai o gol do vitória meu caralho passou pertinho da trave cara meu deus meu deus uuuu uuuu caralho o que é isso o que é isso o que é isso o cara parou a esfoler o canto e não acertou e vamos lá vivamos no canto vivamos no canto e vamos no canto e vamos no canto vivamos no canto e vamos no canto vivamos no canto agora sai o gol tá madurecendo esse gol vitória meu deus caralho caralho que golaço meu caralho E aí, ela tá memorando, ó! E aí, ela tá memorando, ó! É gol de vitória! É gol! Camisa 11! E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! Caralho! Que golaço, rapaziada! E aí, vai! Vamos lá! 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 Vamos lá!